A jarra volta a ser de sua propriedade como nunca deixou de ser no coração de seus foliões. Vocês querem um discurso do Juca? Pois o Juca vai falar, vai falar e muito, como o bom brasileiro gosta de um discurso. Mas o Juca vai falar só daqui a pouco, porque agora eu vou cantar uma música, não só em homenagem a ele, mas também a década que se inicia... 1930, minha gente! Viva Neto Univara! Juro Custer! Juro Custer! Juro Custer! Getúlio, Júlio, o importante é que é janeiro no Rio de Janeiro, é ou não é? O carnaval vem vindo, o verão também, e tenho certeza que com o Juca no comando da jarra, a jarra vai sair com eleições ou sem eleições, com revolução ou sem revolução. Engalanada, como ela merece. Uma rainha. Campeão do carnaval de 1930, eu não é, minha vez! Atenção, jazz band! Vamos atacar com a música, campeã do carnaval que passou. De autoria do nosso querido, Frentinhas! Atenção! O seu amor, o seu amor, amor! Carinha, meu amor, porque me fazem chorar? Eu sou um pecador, sou do sapo de arma. Carinha, meu amor, porque me fazem chorar? Eu sou um pecador, sou do sapo de arma. Não sei por que, meu sopro tanto assim, castigo sim, castigo sim. E glória a Deus para vencer o seu amor, o seu amor, amor. E glória a Deus para vencer o seu amor. E glória a Deus para vencer o seu amor. E glória a Deus para vencer o seu amor. E glória a Deus para vencer o seu amor. Ele virá Mas será que nem nessa noite você pode esquecer os negócios? Não são os negócios apenas que estão no jogo É a minha vida A nossa vida Pronto, lá está o doutor Machado Eu não lhe disse que ele virá? Pode deixar, eu vou receber Que noite, estava lindo, de repente caiu essa chuva, ninguém sabe de onde São chuvas de verão, eu espero que sejam também as minhas ameaças que bailam sobre mim Bem, vamos para o escritório, por aqui Ela é linda, não é? Eu tenho certeza que a minha Dora vai ser muito feliz com a França Faz um par perfeito É absurdo Eu sempre tive crédito Eles nunca recusaram nenhum cheque meu Nem mesmo na super safra de 27 Acontece, doutor Teodoro, que essa safra bate todos os recordes É a maior que já tivemos Ah, e justo nesse momento o presidente lava as mãos E imita Pilatos Eu lhe mostrei um telegrama que ele me passou pessoalmente Eu lhe mostrei Me pedindo o apoio para juros prestes, o seu candidato E o apoio dele Nós temos? O Austin Lewis continua acreditando no aumento das exportações O aumento das exportações, como? Me diga Com a falência da Bolsa de Nova York O dinheiro é escasso no mundo inteiro Hoje a lavoura está a favor do governo Amanhã, se não for atendida, estará contra Eu sinto muito, doutor Teodoro O senhor não é o único caso Existem vários outros E por isso mesmo, o banco não pode fazer nada Estamos encalacrados Completamente encalacrados O país está encalacrado O preço do café não para de cair Não temos compradores E todo o meu dinheiro Todo o meu capital está nisso Café Agora o que eu tenho é o armazém Cheio de um produto que ninguém quer comprar Não se desespere, doutor Teodoro Não me desespere Como quero que eu não me desespere Se todo o meu capital está reduzido a zero, a nada Como é que eu vou enfrentar a minha família Minhas filhas A sociedade Doutor Machado Eu sei que são muitos dos casos Mas o banco Sinto muito, doutor Teodoro O banco não pode fazer mais nada Essa é uma crise como outra qualquer Ela vai passar Eu tenho certeza Eu tenho de boa Eu tenho certeza que não quero ficar para a festa Uma mão carota Arruinada A dança dos noivos 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 Amém. 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 Deodoro! 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 Pelo amor de Deus! Deodoro! Por favor! Deodoro! Pelo amor de Deus! Saiam! Não quero que vocês vejam isso! Deodoro, pelo amor de Deus! Deodoro, o que é isso? Pelo amor de Deus! Ai meu Deus! Ai Deodoro, meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vai ser minha! Vai ser minha! Desde a hora! Que nascesse! Minha! Não! 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 Deodoro! Não! Obrigado.